Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar passando um exercício muito útil para quem está querendo estudar acordes, arpejo e improvisação ao mesmo tempo, tá bom? O estudo se chama encadeamento de arpejos Encadeamento, no caso, você vai ligar um arpejo de um acorde com outro acorde, né? E aí você vai criar melodias, né? E esse arpejo, na verdade, vai tocar as notas do próprio acorde, certo? E são as notas mais importantes dentro da improvisação Que é considerado o esqueleto do acorde, certo? E eu vou estar usando aqui a progressão 2-5-1 Que é a progressão que a gente mais usa, ok? Se você não sabe o que é 2-5-1 Convida a acessar o meu curso online no site www.fisharmonica.com.br Lá você vai encontrar o curso de acordeão completo E você pode fazer um teste grátis por 3 dias, tá bom? Então, aqui eu vou dar basicamente um exemplo E você pode estar encontrando esse material completo com PDF lá no curso, tá bom? O 2-5-1 de Có dentro do campo harmônico É o Ré menor com sétima, né? Depois o Sol 7 E o Dó maior O 7-Bó maior, beleza? Então, a gente vai encadear esses arpejos, né? No caso, a gente vai fazer em duas oitavas, ó O Ré menor Ré, Fá, Lá, Dó, né? Vamos fazer em duas oitavas, ó Beleza? Aí, o Sol 7 A gente vai aproximar a nota mais próxima aqui, ó Esse Dó Ela tá mais próxima da terça do Sol E o Sol 7 é esse acorde, né? Ré, Fá, Sol e Si Então, basicamente, é só fazer o arpejo, ó Ok, eu fiz 4 3, 2, 1 3, 2, 1 2 Esse é o arpejo voltando de Sol Então, eu desço o Ré menor com sétima E volto o Sol com sétima Então E agora eu desço o Dó com sétima maior Que é Dó, Mi, Sol e Si Duas oitavas Ok? Então fica assim Lembrando que você pode fazer isso em qualquer ritmo na mão esquerda, tá? Eu, no caso aqui, eu só tô segurando o acorde mesmo Mas se você quiser jogar ritmo de shot, de jazz Não importa, ok? É claro que, dependendo do ritmo Aqui vai mudar, né? A questão rítmica Então, por exemplo, se eu fizer shot, ó Beleza? E aqui, no caso, eu só fiz o 2, 5, 1 de Dó Só que a gente tem vários 2, 5, 1, né? Então vai ter o 2, 5, 1 de Dó O 2, 5, 1 de Si bemol De Lá bemol, né? Então assim O ideal é você passar por todos eles Porque na hora, se você quiser improvisar A primeira coisa que se fazer é utilizar os arpejos Uma delas, né? Então Você primeiro precisa ter esses arpejos em mãos, né? Então você vai estar trabalhando o acorde ao mesmo tempo Né? E o arpejo dele Legal? E aí você faz isso em duas oitavas Então aqui eu vou dar uma passada rápida De todos os 2, 5, 1, ok? Nesse intervalo Então, ó E aí você vai estar trabalhando o acordeiro É isso aí Então você pode estar conferindo todos esses 2, 5, 1 Lá no meu curso É isso aí Um abraço Tchau 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 Tchau